Vem, 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 vem Pearl, vuelve, vai morrer ou vai matar short, vai morrer vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer eu quero ver, eu quero ver cliente é isso meu demorou agora o rap é contra o Grizzy vou cumprir o meu papel e espero que tudo se analise hoje eu sou cruel e não vai ter uns mesmeriz Igualzinho do Jahuli pra bater você em crise Mano, tá ligado? Tudo bem Que o verso vai além e mostra pra você Não sabe nada, o mínimo que tem que fazer É o seu raciocínio pra mandar um improviso Dentro da sua decorada É isso que cê tem, eu vou mandando bem Cê tá ligado mesmo agora que você não vai além É isso pra falar? Acredite Tem a diferença de emissírio Um cara que é intérprete É isso mesmo, eu vou mandando ser escloto Que faz sucesso usando rima dos outros Bagulha louco, tudo bem, não se estronda Agora cê se ferra aqui dentro da terra de pomba Será que a mão pra cima? Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Ei, 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 ei Você falou de bomba Só que esse papo você é suspeito Eu sou tipo família, bomba dois tiros no fake Sabe por que meu maraví de negro Enquanto você vem pra bomba bronco Drizia homem mocebo O baile aqui é muito diferente Cê falou que eu sou estérprete, agora eu vou presente Aprende qual que é o papo, essa é a tica Eu sou intérprete, vou te ganhar só usando a minha Mímica, aprende qual que é o papo No improvisado, sete não tem ser fim É o poeta quando tá calado Sabe por que pra mim é o seu mané E vem você topar na métrica Eu prefiro que é o filme do Pelé Cusão, por que é assim que faz o pente? Vou te mostrar que seu papo não tem limite Porque quando cê abra a boca é só piada Eu vou dobrar o seu pescoço e você igual que dobra as suas intercaladas Barulho para quem gostou das rimas do Eiffel Barulho para as rimas do Drizzi Jurados 3, 2, 1 Drizzi o A0 30 segundos, terminou, começa Gerakamu pra cima Da porra Vai mesmo Vai Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ou 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 Ei, ei Então é assim, Refel Vamos começar assim Porque eu vou te bater Vai ser do início ao fim Sabe por que cê não é o curirim Pode pedir ajuda pra Deus Que o seu Deus acredita em mim Eu vou te quebrar Como se fosse no improviso Sabe que no beat Eu sempre aqui deslizo Porque hoje eu te mostro os dois lados da moeda Porque um lado cê é o inútil E o outro cê é uma merda Igual você fala agora no improvisado Vou te mostrar que agora o seu papo tá improvisado Porque eu vim representar os coxos Esse pé é terra cinza e sua cara vai ficar roxo Porque o MC aqui é sanguinário Só que o meu freestyle agora te bota no precipício Hoje eu não vou enaltecer nem a aparência Eu te quebro com o improviso usando só o meu raciocínio Ô, ô, falou um bolão, Refel E aí, Refel? Meu Deus, acredita em você nessa sua poesia A maior pecado do homem é agir com heresia Entende? Mesmo assim, sem ca.o Não vem querer de história triste Cê também é pecador A bomba branca tem tiro no peito Tem razão Patrick Hora Lá tão os tiros do meu canhão Então Cê tem que entender Não perde a linha Igualzinho a música Piada sem risadinha Seu filme do Pelé Cê tá no grave Falando filme do Pelé Cê lembrou do Chaves Então outro personagem Não desespero Hoje cê não é o senhor furtado Na batalha leva ferro Aê Então Cê sabe mesmo assim Cê quer falar referência pra mim Cê é ruim Não entende nada Sua rima não é bem-vinda Pra mim cê tá temperando Mais do que essas unhas Girar falhas com a Florinda Terceiro 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 Girar dois Três Dois Um E é Terceiro round Cês pediram o terceiro Não pediram? Foi isso? Aí a gente falou E é terceiro round De novo aí E é terceiro round Cê é louca a senhora Girar a mão pra cima Aê Quem não levantar a mão Quem não levantar a mão Eu e o Boita Pra fazer assim Seu concorra vai ficar preso Tá ligado? Vem, vem, vem Vem, vô, 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 vô Aê 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 E se tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E você tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Eu não entendi o que cê falou Sabe por que eu não consegui? Por que eu não sou moral? É porque você é um porra Eu não faço o que você faça Porque eu não faço ato de animal Não faz ato de animal Vai você é um racionais Não escuta racionais na sua rima Sabe que eu vou no instrumental Três rimas não tem igual Aprende como se intercala rima Você é só gaguejou Tá vendo como é que o freestyle Pare então bice Esse cara aqui é mó burro Vem lá do árabe E tentou fazer o inglês Lá no curso físico Gente, é normal postruta Quando ele pega intercalada Vai falar gaguejou é a desculpa Tudo bem, na moral Você fala aqui É o gaguejou é a desculpa natural Palmas pra essa batalha Nossa senhora Muito barulho para as rimas do Drizzy Muito barulho para as rimas do Refel Tá mais ou menos Drizzy Refel E aí Bob Gira Vamos, vamos, vamos Vamos pro jurado primeiro Vamos pro jurado primeiro É agora, vocês se lascaram Viu, Deus do céu Não queria estar na pera de vocês Três, dois, um Um pro Drizzy E um pediu terceiro Não, que terceiro Tá na doia Que terceiro, seu animal É empate, né Desculpa, não tô mostrando Esse é o terceiro Então você achou que deu empate Então tá um voto pro Drizzy E um empate Então é com a galera, mano Isso é empatável Família Vamos voltar Oi Não, mano, eu acho Chega, bota Vem aqui, bota Então, ó Não pode dar empate pro terceiro O Andrade voltou pro Refel E o Jafar e voltou pro Drizzy Então é com vocês, família Vamos pras mãos, tá Uma mão só Não vamos ser desleal, mano Isso daqui, velho É a vida dos moleques, mano Então, velho Vocês fazem parte disso Mãos pra quem gostou Das rimas do Drizzy Só visual, você quer fazer primeiro Ou já vai contando Primeiro é só visual É isso Refel Drizzy Refel Refel, certo, família Primeiro, fica a lista da noite Palmas para o Drizzy, família Palmas pro Drizzy Muitas palmas, palmas, palmas Palmas pro Drizzy